Kimi Oi gente, tudo bem? Ai meu Deus Bom, vamos começar fevereiro Ai, com um vídeo, falando um pouquinho Eu tinha dois temas pra falar, eu falei, ah, eu vou fazer dois vídeos Mas na verdade, eu acho que Nesse vídeo vamos falar das duas coisas A primeira coisa era da minha passagem repentina pelo Brasil de pouquíssimos dias O que eu senti, como foi E... Hoje, exatamente, esse vídeo sai hoje, dia 7 Faz dois anos, exatamente, dois anos? Vou me fijar, vou ver, vou confirmar essa informação Peraí meninas Exatamente, em 2020 Ops, pera Vixe, o que eu fiz? 2020, janeiro, fevereiro Sim, dia 7 de fevereiro de 2020 Eu voltei pra Argentina E hoje faz dois anos, exatamente Ia fazer dois anos que eu não ia no Brasil Né? No dia de hoje Mas eu fui agora em janeiro, como vocês viram aí, meninas Mas é isso O que eu queria falar? Eu queria falar que eu Eu pude aproveitar muito pouco do que eu queria ter aproveitado as pessoas em si Mas eu queria comentar o que que eu sentir Eu senti Português está difícil hoje, meninas Todos os dias, né? O que eu senti de ter ido ao Brasil Quase dois anos sem ir Conto que quando eu passei a fronteira Foi algo muito... Foi um choque Porque eu... São dois países diferentes Que falam duas línguas diferentes Então eu estou acostumado a falar 24 horas por dia o espanhol Mesmo que eu esteja falando aqui em português com vocês Mas Como vocês veem Eu estou pensando em algumas coisas Para poder falar e não falar errado Mas E muita gente pode falar Ai, porque aí está se achando demais Não, gente Quem viveu sabe Tipo, é aquele meme Só quem viveu sabe Mas é realmente isso E... É difícil, né? No dia a dia a gente não fala assim 100% ou português Para eu comer durante a viagem Acho que depois eu tive mais 18 horas até São Paulo Eu fui comprar e eu falei Ai, pera Primeiro que eu achei tudo muito caro Brasil Ponto negativo Eu achei tudo muito caro Eu não sei se eu me acostumei com o peso Que já é tipo um pouco mais elevado Por exemplo, os 100 pesos Né? É... Que pode parecer muito Mas 100 pesos é uma coisa 100 reais é outra coisa Totalmente diferente Mas eu achei muito caro Mas eu achei muito caro Um lanche do Samway 30 reais É muito dinheiro, meninas Muitos... Muitos bolsonaros É... Tá, mas aí depois Eu estava falando bem devagar Até poder entrar na cabeça bem E nada Entrei, peguei o ônibus Cheguei No dia seguinte de manhã Encontrei minha mãe e tal Passei um tempo com ela Infelizmente Uma semana antes de eu viajar Minha avó faleceu Então foi meio tenso Porque Ninguém esperava E eu também não esperava E isso acontecer Eu acho que Ninguém nunca está esperando nada Dessas coisas acontecer Mas De uma forma ou de outra Eu, como eu, o Lucas Penso que Ela descansou De tanta coisa que ela estava sofrendo Por muitos anos Essas doenças de Alzheimer E que todas as pessoas maiores Idosas Têm É algo muito pesado Eu espero Não viver para Não viver até essa idade Para passar por isso Ou não sei Eu não me vejo muito velho Mas enfim Outro assunto E nada Aí eu fiquei com a minha mãe Aí depois Na quinta-feira Vocês viram o vídeo, né Que eu fui Encontrar os meninos Para comer no Tailandês Nesse dia Eu achei que ia me roubar Sim Eu estava no Tucuruvi Né Zona Norte Onde pega o metrô E um cara Eu contei para poucas pessoas isso Um cara veio Tipo assim Sabe as pessoas que Chegam em você Para pedir coisa Dinheiro Sei lá o que Ele Eu estava Eu estava mandando um áudio Para a minha amiga No celular E ele veio assim Para cima de mim E eu fiz assim E continuei andando E ele veio assim Não sei bem o que ele falou Não prestei muita atenção Mas eu fiquei meio assim Será que ele quer me roubar? Quer fazer alguma coisa? Tipo Porque assim Não sei Aqui na Argentina Não tem bastante disso Que as pessoas te param A pedir coisa Para vender meia Vender Máscara Hoje em dia Né Todo mundo usa máscara Mas não sei Só sei que eu Não quis dar atenção Para ele E eu acho que ele ficou bravo Por conta disso Enfim Me senti um pouco Ai sei lá E muito perigoso Ai eu senti Ai não sei A gente fica com isso Na cabeça De ai vai mudar E não Continua a mesma coisa Né E Bom sei lá Dois anos passou E Você pensa Ai será que vai mudar Será que vai ter Algo diferente Não Mesma coisa E talvez pior Referente a segurança Né Vejo muitos amigos Postando Ai foi roubado Ai porque é isso Aquilo outro Ai me dá vontade Não que aqui seja O melhor lugar do mundo Seja muito seguro Mas tipo assim Tem aqueles lugares Que são realmente Muito seguros E tem um lugar Que não é seguro Né E lógico Que eu sei onde é E O que dizer Não sei Só sei que eu fiquei Sei lá Bom Depois No dia seguinte Eu encontrei o Michel Dormi na casa dele Ai eu tava com muitas saudades Inclusive Michel Se você está assistindo Esse vídeo Que eu acho que sim Estou Ó Estou esperando Você vir aqui me visitar Pra gente fazer uma tour E vários vídeos também E é isso Ai depois eu vi No dia seguinte Os meninos do Bichu Ai depois fui encontrar As Panteras Angelicais A gente passou o fim De semana inteira Na piscina Não chamando de anjo Pra todo mundo E é isso ai Ai depois no dia seguinte Na segunda-feira Eu encontrei o Vini Eu fui na casa do Vini E nada Tava com ele A mãe dele E o cachorrinho dele E depois eu fui encontrar Eu fui encontrar meus primos Minha tia E já tive que voltar Foi algo assim Muito rápido E o que eu senti De voltar ao Brasil Que Realmente eu não sinto saudades De morar no Brasil Isso é uma certeza E eu digo sempre Que é algo Que não vai voltar A acontecer Eu não pretendo Voltar a morar no Brasil Mas Ai realmente Algumas pessoas Que eu poderia ter aproveitado Mais tempo De estar com elas Ter abraçado Mais E realmente não aconteceu E pessoas que eu queria Muito ter visto E também não rolou Eu acho que é a única Parte ruim Né Mas Fora isso Tudo bem E a outra coisa Que eu queria falar Era sobre motivação Ai Eu ando Muito desmotivado Demais 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 Vontade de desistir De tudo Essa semana Eu comecei o curso De atuação Numa escola muito boa Aqui é onde eu tava Querendo muito fazer Mas sei lá Não sei se é isso De começo do ano Essa pandemia Que a gente tem ainda Uma incerteza Mesmo com vacina E tudo Ai Não sei Tá difícil Viver E ter uma motivação Pra continuar E fazer Os nossos projetos Eu tenho tanta coisa Na cabeça Pra fazer Aqui pro canal Por exemplo Mas sabe Tirar da cabeça E pôr no papel E gravar E fazer É Algo Ai Que está muito difícil Eu queria Bom Não sei Compartilhar De alguma forma Perguntar pra vocês Você viu esse vídeo Até aqui Dez minutos Que dez minutos Que já se passou O que você faz Pra ter uma motivação Melhor Porque Eu Tá difícil Hoje é segunda-feira Lógico Eu estou gravando esse vídeo Domingo dia 6 Mas Não sei Eu espero que Seja uma semana melhor E eu espero Conseguir gravar Pelo menos Um vídeo por semana Aqui pro canal Né E sexta-feira Agora Dia 11 E tem a estreia mundial De Não me chame de anjo Com as Panteras Angelicais Eu O Doug E o Felipinas A gente gravou essa música Pra terceira e última temporada De Passagens e Intrigas E agora vai sair Ela pra vocês ouvirem Aí em todas as plataformas Digitais É isso Se você quiser fazer o pre-save Eu vou deixar aqui Na descrição Mas vai estar disponível No Spotify Em todas as outras Que existirem Por aí Que vocês estiverem Vai estar disponível Pra ouvir E Sei lá Eu queria falar Sobre isso Não sei Eu queria falar tanta coisa Mas Como eu disse Eu me sinto Tão Desmotivado Mas eu espero Que isso seja apenas uma fase E Tá difícil Tá difícil Não é fácil E Sei lá Eu espero Eu creio que Não sou o único Que esteja passando por isso Nesse momento E é isso Barulhos Gente Estou usando uma Ring Light Que eu ganhei Dela Maravilhosa Tamires Minha amiga Maravilhosa Que eu amo muito Tamir 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 Você tá vendo Esse vídeo Que eu sei Muito obrigada Vamos melhorando aos poucos Menina Será que a era TikToker Vem aí também Eu fiz o TikToker Lá Da música Da música Da Anitta Vão ver Baixam E vai falar Vamos ver Lá E é isso Se você assistiu Até aqui Muito obrigado Falei 12 minutos De coisas aleatórias Mas eu precisava Dar esse primeiro passo De gravar Alguma coisa Porque Vocês podem ver Que tem muita coisa Na minha cabeça E tem muita coisa Que eu quero fazer E falar Mas Tá difícil Gente Muito obrigado Pra você que viu Dá o seu like Comenta Compartilha Dá o seu like E assista esse vídeo Porque ajuda Bastante Aquela sua Pequena visualização E o seu like E se você Ouvir as músicas Lá no Spotify Também A cada stream É um centavo De dólar Que eu posso ganhar Pra poder Ter um dinheirinho Pra preparar Os próximos projetos Pra vocês Ok Um beijo Está começando Agora Fevereiro 2022 E Muita coisa legal Eu espero Que venha aí Nesse novo ano É isso Um beijo Ah Estou com o cabelo Agora né Era pra ser um Laranja Né meninas Dá pra ver aí bem Mas Eu tô pra mudar Pra pintar de rosa Novamente Então Pode ser que No próximo vídeo Que eu não sei Quando será gravado Se vai ser agora Depois esse Ou se vai ser quando Estejamos de uma cor diferente Ou não Porque eu acho que é na outra semana Eu vou pintar Mas enfim Manda um beijo pra todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau